a promessa de rainha é dívida domingo que vem eu vou estar com vocês de novo só que a recorde espetacular obrigada por me receber assim na porta é a chucha só que hoje a gente tem uma surpresa para você e adivinha para quem é tudo tudo não é para não mas calma só que não vai abrir agora não eu tenho mas eu vou tomar isso é para o final da nossa conversa porque aqui dentro tem uma surpresa aliás três surpresas três surpresas e junto com o último presente tem uma pergunta final que eu vou te fazer hoje gente a mais importante de todas então vem gente logo na chegada um jardim lindo no meio da sala essa casa aqui eu estou vivendo sei lá são sete oito anos e quando eu construí eu quis construir com estúdio para poder filmar fotografar uma coisa de ginástica e que meus bichos pudessem estar solto que eu odeio passar em preso e aqui eles vão pela casa todos são mais de 30 xuxa trata seus animais com carinho e no meio deles encontra um refúgio então eu eu fico muito mais feliz né porque eles gostam de mim do jeito que eu sou para eles é o que eles querem ficar assim eu peço de mim como Duduzinho o Duduzinho está sempre junto né Duduzinho dorme comigo Dudu é o xodó mas xuxa já teve 54 cães hoje são sete esse aqui é o chiquinho gente esse aqui é o zé carro zequinha com uma família tão grande às vezes eles acontecem imprevistos e rolou um xixizinho ali viu xuxa eu fui num pet para comprar um presente para o Dudu aí saí com uma arara e o bubu também o bubu foi assim Maria a cozinheira da xuxa uma figura importantíssima na vida da apresentadora essa é a melhor comida do mundo gente ela faz tanto carinho arroz integral meus peixinhos tudo sem gordura sem nada aí quando às vezes eu vou comer alguma coisa na rua ela fala não acredito que você comeu aquilo e eu faço tudo com tanto carinho aqui e a funcionária ocupa um lugar privilegiado também nas redes sociais da xuxa no instagram a apresentadora tem mais de setecentos e sessenta mil seguidores mas segue apenas treze pessoas o namorado Juno a filha Sasha amigas famosas e claro a pessoa que há 25 anos está ao lado dela os vídeos da Maria na casa da xuxa fazem um sucesso Maria já tem quase 1400 seguidores para meus seguidores beijinhos beijinhos eu adorei ser reconhecida na rua mas quero matar a pessoa que me botou na boca de Matildas mas quem estaria por trás das aventuras de Maria na internet quem fez foi a Sasha fala o que que a Sasha fez me explica eu quero fazer uma coisa com essa cara morrendo com febre que ela me fez botar um boné e um óculos escuro para ela me fotografar falei se você botar postar isso eu vou te pegar como que é a dancinha Maria como que é a dancinha Maria Maria é tímida mas xuxa entrega o jogo fazendo assim fazendo comigo e faz as dancinhas dela assim eu pedi para ela fazer e ela ficou com vergonha só faz ali e ela faz uma dancinha assim é um negócio que só mexe a paz de baixo é muito engraçado e faz uma revelação Maria já mudou de canal ah vocês precisam saber que do lado agora da cabeceira da Maria tem uma foto que ela nunca me pediu mas agora ela me pediu a foto escrito record ela botou lá do lado e ela fala agora assim tô ligada aí no teu canal Xuxa é esperta um minutinho de distração não 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 nada de abrir o presente agora melhor continuar o passeio pela casa vai ficar ruim do lado de fora falamos do dia que marcou a virada na carreira da Xuxa que chegada foi aquela na Record triunfal e a repercussão várias reportagens destacam a liberdade que Xuxa vai ter na Record o jornal O Estado de São Paulo publicou as palavras da apresentadora estou solta o ex-diretor da Rede Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho o Boni afirmou que a emissora não poderia abrir mão de um patrimônio como Xuxa e desejou boa sorte à loira no novo desafio e a Xuxa recebeu a notícia lá viu o programa do Domingo Espetacular da semana passada na Argentina quando a gente também estava lá acompanhando uma rotina cheia mas cheia de amor também lá né eles me tratam assim Xuxita quase evita o reino da Xuxa vai além das nossas fronteiras estamos na frente do aeroporto de Buenos Aires e ainda faltam algumas horas para a Xuxa chegar a Xuxa teve um programa na Argentina por dois anos e meio e foi um sucesso estrondoso tanto que 24 anos depois quando ela pisa na Argentina olha o que eles fazem uma festa um bandeiraço para receber a rainha ou a reina no meio dessa farra encontra o Dona Esther ela tem 74 anos a Xuxa me dá vida Esther é uma das mamás seguidoras as vovós que sempre acompanham a Xuxa a primeira seguidora há 24 anos coração na garganta a Xuxa já tem o sol vai passar por essa porta a qualquer momento e quando ela chega a nossa equipe é engolida pelos fãs é agora que começa a caravana do X depois daquela apoteose no saguão do aeroporto nós estamos no carro da Xuxa que vai levá-la até o hotel e olha só os fãs fazem um congoio ali na frente duas motos vão bem lentamente a estratégia argentina para segurar o carro da Xuxa assim ela vai de vidro aberto conversando com vários seguidores apaixonados eu estou ficando maluca com isso eu estou tendo noção chegamos ao hotel tem mais gente esperando Xuxa dá atenção a todos é noite de festa em Buenos Aires um X um X um X é meu coração finalmente chega a hora de descansar boa noite Xuxa boa noite depois de conhecer a casa e os bichos de estimação da Xuxa sentamos na área da piscina para um bate-papo Xuxa vamos começar falando de trabalho vamos foi uma semana incrível depois daquela chegada triunfal que a gente já comentou uma virada na carreira você está num momento especial isso pra mim é muito bom chegar aos meus 51 anos tem tanta coisa para aprender tem um desafio novo é isso pra mim foi pro Mariana o olho até brilha né de vontade de fazer ah é uma ideia é unir o programa as ações sociais que realiza na fundação Xuxa Meneghel eu tenho a minha fundação há 25 anos então se eu quiser fazer algum trabalho desses e virem ser a cabeça ou ficar à frente ou dar as minhas ideias ou não sei o que pode surgir eu acho que vai ser muito legal para todo mundo entendeu a fundação atende duas mil pessoas crianças e também adultos de comunidades pobres é o caso de dona Marilda viúva ela recebeu ajuda para criar os seis filhos e ainda realizou um sonho antigo aprendeu a ler e a escrever a fundação foi uma mãe para mim entendeu o que eu não achei na minha mãe eu achei na fundação logo depois de assinar contrato com a Record o primeiro compromisso da Xuxa foi um jantar beneficente para arrecadar dinheiro para a fundação no evento ela recebeu o apoio de artistas e empresários uma profissional fantástica um carisma enorme e eu creio que vai trazer muitos anunciantes e muita animação para a rede Record Televisão é um mundo novo que se abre e estamos muito confiantes que a gente possa voltar a fazer muitas coisas conjuntas errou quem imaginou que você ia pendurar chuteiras eu falo pendurar as botas né é pendurar as botas é melhor eu acho que eles erraram quando eles pensaram que eu estava velha para muita coisa entendeu acho que isso é mais do que qualquer qualquer negócio eu acho que eu estou muito realmente eu estou velha para fazer muita coisa eu estou velha para vestir muitas roupas eu estou velha para falar algumas coisas em primeiro lugar eu acho assim experiente mas inteirona Xuxa vai completar 52 anos com energia sobrando estou vendo que você está inteiraça bonitona tem uma vitamina um complemento alimentar uma alimentação diferenciada tem alguma coisa algum segredo acredito eu pelo fato de eu não beber não beber nada nada né ah ela bebe de vez em quando não bebo nada nunca 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 fumou nunca fumei nunca bebi nunca me droguei de nada não conheço nem de droga tipo assim eu poderia dizer para você não já em alguma época da minha vida eu provei isso eu nem sei o que que é mas será mesmo que a rainha do Brasil não comete nenhum deslize? como bem errado também assim tipo chocolate sabe é uma coisa que eu como muito né pouco não é o único vício é chocolate? eu tenho que comer chocolate todo dia sinto falta sinto falta sou viciada mesmo de chocolate já fiquei algumas semanas quase um mês sem mas fico numa tristeza você se sente com 51 anos? quando eu era pequena eu falava assim uma mulher de 20 uma senhora de 30 uma coroa de 40 e uma velhinha de 50 eu não me sinto uma velhinha de 50 e a fonte de energia é a mesma desde os primeiros anos como apresentadora eu falo muito que as crianças me dão isso eu quando agarro criança eu vou lá com o pescoço para dar uma cheirada que assim e eu preciso muito disso o amor pelas crianças levou Xuxa a participar ativamente da criação de uma lei que proíbe os pais de usar qualquer tipo de violência contra os filhos como aprender a educar sem usar a violência? só isso e por falar em filhos a menina graciosa virou um mulherão Xuxa revela que depois daquele vestido vermelho Sasha já recebeu convites para quatro capas de revistas mas recusou ao contrário da mãe não gosta dos holofotes eu acho que é mais essa coisa mesmo de adolescente de querer ir no mundinho dela de sair com os amigos dela Xuxa se derrete de orgulho as pessoas já chegavam para mim e falavam parabéns mas a sua filha tá linda e eu tá assim ela tá não ela é linda eu vi ali que a caminho da Record você falou com ela deixou mensagem já tinha falado no avião depois falou já chegando ali na Record tô doida pra dividir isso com você queria muito que você estivesse aqui comigo tá bom, Sasha? beijos te amo, Sachita te amo, te amo, te amo tem também uma cumplicidade assim? muito grande de companheirismo de dividir as coisas muito grande eu e a Sasha somos amigas assim de qualquer coisa sabe? eu pra ela e ela pra mim eu não sei nem se eu sou tanto pra ela porque eu acredito que ela me vê como mãe dela né, mamãe ela me chama mamãe mãe mas eu vejo ela como minha filha e como minha amiga mais que qualquer outra coisa às vezes eu falo coisas pra ela e falo mãe não fala isso, eu sou sua filha eu fico falando tudo pra ela sabe? mesmo com essa rotina tão cheia você conseguiu fazer as coisas? ver a Sasha crescendo acompanhando coisas do tipo jogo de vôlei? desdobrava pra chegar lá dava um pouquinho de tumulto né mas às vezes ela não gostava assim porque tipo entrava todo mundo pra ficar batendo a bola e ficavam cantando hilariê e queriam tirar foto dela e ela dizia não tirar tem tirar do grupo todo né é um time tadinha ela meio que sofreu um pouquinho sobre isso daí mas eu eu acompanhei e você sabia que a Xuxa tem outra família? na Argentina eu achei a família argentina da Xuxa olá 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 sim olá mais que uma amiga quase uma hermana de Xuxa cada coisa que acontecia na minha vida ela era a pessoa que eu procurava pra contar seja uma coisa boa ou uma coisa ruim eu procurava ela pra encontrar o ombro Bárbara trabalhou como produtora da Rainha na Argentina a amizade começou nos bastidores do programa contávamos piadas e comíamos chocolate mamá de Luca e Lola mas essa história foi muito além do trabalho da madrinha de Lolita olha só a carinha os olhos lindos a Lola muitas vezes já foi confundida com a filha da Xuxa mas na verdade ela é afilhada e a Xuxa também é madrinha do Luca de 12 anos a apresentadora participa de cada momento especial adivinha pra quem eles ligavam quando Bárbara descobria que estava grávida tenho uma coisa pra te falar que vou ser papai de novo Lola tinha poucos meses de vida quando fez a primeira viagem no avião da madrinha Sasha ajuda a cuidar da menina e Luca não se esquece do melhor presente que ganhou da Xuxa ai que bom e o Hernan ele é apresentador de televisão tem um programa muito popular aqui na Argentina é muito conhecido ele fez uma imitação da Xuxa foram semanas de ensaios em família para esse resultado no palco nesta casa a torcida por Xuxa é enorme eu tenho a Lola e o Luque como afiliados né de coração porque eu falo que ela é minha irmã de alma e ai a gente nasceu em lugares distintos mas a gente também tem gosta muito das mesmas coisas a Sasha é louca por ela e quando vai pra Argentina eu deixo pra ficar com ela numa boa além da família de Bárbara na Argentina a Xuxa tem uma legião de admiradores a rainha fez muita menina sonhar em ser paquita e não foi só no Brasil não a Xuxa só teve duas paquitas argentinas escolhidas num concurso com 5 mil inscritas uma delas hoje mora nessa casa aqui é a Karina a gente vai conhecê-la agora Olá Karina sim como esta? bem sou a Adriana como esta? muito gusto tem olhos lindos como a Xuxa? Karina tinha 14 anos quando conseguiu a vaga de Paquita a filha já viu o vídeo ao lado da mãe muitas vezes e a reação é sempre a mesma Karina! ela disse que já tá velha e manda um recado pra Xuxa tô chorando até hoje Xuxa todo o tempo eu chorar dos tempos de Paquita ela guarda centenas de fotos e algumas relíquias roupa de Paquita é muito linda essa muito linda as botas brancas as famosas botas brancas pergunto se ela não me venderia uma dessas peças eu pago bem? não quanto? nada não tem preço então eu tô brincando pra ela que se ela quiser me vender uma eu pago bem e ela nunca não tem preço com esses uniformes Karina volta no tempo ao lado da filha xuxa 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 xux mas também me deu a possibilidade de, quando eu vou em incessos lugares, ter outras coisas que as pessoas não têm, entendeu? Eu tenho um carinho do público, das pessoas, ou seja, quando eu vou num lugar público, eu já sei que eu vou ter isso, entendeu? Já teria um lugar que você foi, que você falou assim, aqui, eu sou anônima? Ou isso não existe mais na sua vida? Eu fui na Tailândia, eu estava numa feira na Tailândia, eu e a Sasha naquelas feirinhas que é num rio, que você pode comprar comida, pode comprar coisa, e eu e a Sasha assim, é, é, aí passou uma pessoa e começou, Xuxa, Xuxa, e aí a pessoa que estava com a gente disse, olha, um familiar seu, alguém da sua família está te chamando, porque a mulher achou engraçado uma pessoa estar tão eufórica desse jeito, só podia ser da minha família, né? Xuxa, vamos falar do coração? Vamos. Mas está faltando alguém aqui para falar do coração. É, alguém que colocou música na minha vida, poesia. Vem cá, vem, Xuxa. Cadê ele? Oi, gente. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Eu que sou paulista, hein? Vem. É, os cariocas vão para cima, já virou carioca, hein? Já estou virando. Xuxa e Juno estão juntos há mais de dois anos. E ele é paciente, viu? Soube esperar 25 anos. Eu sempre tive uma queda, assim. Mentira. Ficava de olho. Mentira. Nossa, eu entrava, eu não conseguia tirar os olhos da Xuxa. Nada, eu ficava dando em cima dele, ele nem tinha um para mim. Mas é que, né... Era um gato e rato, assim, quando um estava namorando, o outro estava solteiro. Não, ele me dizia que ele estava namorando. E eu chegava para ele e falava, você está namorando? Ele não. Foram alguns encontros sempre no palco. O último que selou o namoro foi em 2013. Eu me apaixonei. Valeu a pena esperar. Esse é o grande amor que eu sempre sonhei. Ali no intervalo, você virou para ela. Não teve no intervalo, foi no ar mesmo. Não teve no intervalo. Eu estava já chamando a outra atração, eu falei... E ele fez... Aí eu fui ali, no ar, assim... Poxa, não, tu falou assim, não deixa passar mais 25 anos, não. Cuidado teu telefone para a gente conversar. Me diz o endereço de outro planeta Que eu quero sair daqui Falei... Então, eu mudei o telefone. E tinha mudado mesmo? Na hora eu pensei... Podia ter dormido cedo. Você não lembrava o telefone, Xuxa? Não, eu tinha mudado. De verdade? De verdade. De verdade, juro por Deus. E você já achou que era um fora? Lógico. Juro por Deus. E aí, como é que esse telefone foi parar na mão dele? Ela falou assim, ó... Eu não lembro o telefone aqui, mas eu... Depois eu te mando uma mensagem, coloco... Sou eu. Não, não. Falei, procura a minha produtora, tu dá o telefone. Então, o telefone para a minha produtora, que eu te dou o telefone depois. Eu te vou embora. Mas não acreditou que ela fosse ligar? Ah, eu fiquei... Lá no fundinho, eu falei, pô, tomara que ela ligue, lógico, né? Mas eu fiquei achando que podia rolar um... E depois de dois dias que eu liguei? Um silêncio. E o cantor conquistou a apresentadora de uma forma que jamais imaginou. Ele tava com a filha dele. Foi aí que eu me apaixonei. Porque daí eu liguei e ele falou assim, eu posso falar com você depois que eu tô tomando sorvete com a minha filha? E eu falei, caraca, que maravilha, o cara é pai demais, dá conta. Porque qualquer outro cara ia falar... Ah, sei lá, deixar a filha de lado pra falar comigo, eu nunca ia ficar com alguém que fizesse isso. Mas eu nunca. Juno estava com a Luana, hoje com 11 anos. Ele também é pai do Vinícius, de 25. Você esperava, Xuxa, viver essa história de amor nesse momento da vida assim? É, não sei da parte dele, mas a minha parte eu tava assim, eu tava bem, sabe? Tava bem sozinho, acho que assim, se rolar alguém, se rolar um carinho, tudo bem. Mas era pra um dia, no máximo duas vezes, depois não queria mais ver. Xuxa resistia, mas foi vencida. A gente se encontrou a primeira vez, eu falei, pronto, não vai rolar mais. Aí a segunda vez que a gente se encontrou, eu já falei, ih, vai rolar mais. A terceira vez eu já falei, já tá rolando mais. Mas aí quando ele saiu, eu já disse pra ele, olha, eu... Sabe aquela história que eu falei, esquece tudo isso? É, esquece tudo aquilo que eu falei. Daí ele já até ficou assustado, porque eu cheguei pra ele e falei pra ele assim, eu quero já te apresentar como meu namorado. Um amor que para os dois chegou na hora certa. A gente tá falando sobre isso hoje, inclusive, assim, da vantagem de algumas das, né? Da gente ter se encontrado aos 50 anos, né? É verdade. Eu fiquei esperando 25, né? A cabeça dele é outra agora e a minha também. Quando a gente se conheceu lá 25 anos atrás, com 25 anos, se a gente tivesse ficado junto, a gente não tava tão preparado. Pode ser que não tivesse dado. A conexão talvez não fosse tão forte como é agora na maturidade. É, agora tá completamente diferente. Eu sei o que eu quero, ele sabe o que quer, ele sabe fazer bem o que eu quero, eu sei fazer o que ele quer, então quer dizer, as coisas estão numa situação assim, um completando o outro em todos os sentidos. O que que ele faz melhor? Pi. A sua resposta também é pi, Júnior? Ei, Júnior. Eu poderia ficar falando muitas horas. Mas não quer falar muitas horas o quê? De muitos pi, Júnior? Viu como a gente fala junto? É. Melhor do que se esperava, viu? Juno já fez várias novelas. Vem da cidade grande e determinada a reconstruir a vida. Também é cantor e compositor. Ainda cabeludo, na década de 80, já fazia sucesso no programa Qual é a Música? Nem todos sabem Mação de Juno, alguns sucessos consagrados por outros cantores, como Leandro e Leonardo. Vanessa Camargo. E o Raça Negra. Hoje, as letras preferidas de Juno falam de um certo par de olhos azuis. O cantor conquistou a filha e a sogra. Ela abençoa essa história também, Xuxa? Muito. Uma vez, a gente estava em um lugar, numa praia muito bonita, chamada Anguila. Aí ela disse assim pra mim, um dia eu ainda quero te ver num lugar bonito como esse. Vou ser feliz com alguém. E aí eu falei assim, ah mãe, esquece, isso não vai rolar, deixa pra lá. E ela, não, eu ainda vou ver. E eu tava em Angra, agarrado com ele, assim, a gente tava dançando a música, tava tocando umas músicas lá sertaneja e a gente dançando. E a mãe na cadeira de roda olhou pra mim e fez assim, ó, que ela tava vendo. Ela de longe, ela tava muito emocionada vendo a cena, sabe? E ele ainda tem uma outra aliada na família, a Sasha. É raro, mas a gente já discutiu, né? A gente já brigou. Quando eu briguei, a Sasha falou assim, mãe, você vai brigar com o Ju e eu vou continuar falando com a mãe. Até os cachorros da Xuxa estão apaixonados por Juno. Dudu preferindo o pai do que a mãe? Fala baixinho, senão você vai arrumar confusão na família. Isso é um absurdo o que ele faz comigo. Inclusive os netos já estão no meu nome. Não, eu vi que é Dudu, Meneghel, Andrade. Mas já tem o Andrade. Sem querer pressionar, mas esse negócio de misturar nome, é casamento? Vai dar casamento? A gente já tá casadinho, né? Casamento de alma. Não, acho que a gente, ele respeita muito esse negócio que eu gosto de não juntar muitas coisas, sabe? Mas a gente já tá junto e misturado já desde que a gente se conheceu. Até porque eu acho que não deve ser tão fácil também namorar a Xuxa. Não é só a pessoa. No começo tem muita coisa de ser a estrela que todo mundo ama, segue. Eu acho que o mais difícil é porque existe uma cobrança de todo mundo. Todo mundo olha pra ele e fala, faça, ela é feliz, hein? Cuida bem dela. Nossa senhora, ele não aguenta ouvir isso. No começo fala, meu Deus. Falei pra ele um dia se chegar e falar assim, ó, tô chorando e a culpa é dele. Tá ferrado, ele não anda na rua, vamos matar ele. Eu tô triste e a culpa é dele, tá?